É o Silvio Luiz, ele é uma pessoa completamente diferente do que muita gente diz, as pessoas dizem o Silvio Luiz é meio bravo, o Silvio Luiz é meio, não, o Silvio Luiz é um doce de pessoa, vocês não têm ideia, um narrador que dispensa qualquer tipo de apresentação porque ele faz parte da história e quem tá na história não precisa ser apresentado. Muita gente fala assim, Ceará, como é que era? Essa é a pergunta. Ceará, como é que era trabalhar com o Silvio Luiz? Trabalhar com o Silvio Luiz é a maior dificuldade pro repórter, você sabe por quê? Porque o repórter tem que prestar atenção no jogo, o repórter não pode ficar com o celular na mão fazendo graça, o repórter tem que enxergar o jogo porque ele pergunta o que tá acontecendo no jogo, porque ele foi repórter, ele foi árbitro, então ele sabe tudo de dentro do campo e as pessoas, e o cara que trabalhar com ele, ou que trabalhou com ele e que ignorasse isso, dançava. Professor, eu tô notando que você está com o telhado meio desenfreado aí, tá meio, né? Não, se você tá trabalhando, cumprindo uma função, a sua obrigação é cumprir a função direito, você não tá no jogo pra ficar lendo o gibi, você tem que olhar todos os detalhes do jogo, porque o repórter é o detalhista. O que que é, Ceará, que só você viu? É. Pode não ter visto porra nenhuma, mas inventa. Claro, quando não tem nada pra falar, inventa. Eu fico muito orgulhoso, evidentemente, de uma maneira de transmitir que eu criei, uma originalidade. Porque hoje todo mundo copia, todo mundo grita, os caras tão gritando mais que pavarote na transição. Tá chato, tá chato. Entendeu? Não tá dando pra você ouvir a transmissão. Os caras gritam, 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 gritam. Mas a televisão, o cara não entende ainda. O que é a televisão? O cara tá vendo a televisão. Ele pode economizar um monte de palavra ao transmitir a televisão. Não precisa falar, a bola tá na grande área. O cara subiu de cabeça. Bota uma legenda na imagem. O cara sobe de cabeça e fala, pô, o cabelhão tá comprido, hein, meu? Porra, você tá entendendo? Esse é o meu negócio. Eu não sou um narrador. Eu sou um legendador de imagem. Eu me considero um legendador de imagem. Porque de cada imagem eu faço uma legenda. O que o cara tá vendo. E eu não preciso dizer o que ele tá vendo. Isso é que me impressiona hoje, que os caras insistem. Insistem em dizer aquilo que você tá vendo. Isso que eu acho, acima de tudo, uma burrice, entendeu? E eu acho gozado que diretor, ninguém fala pra eles. Olha, cara, o que você tá falando, os caras tão vendo. Vai pro outro lado. Imita o senhor Luiz. O senhor Paulinho, que eu tinha outras funções na Record, resolveu comprar um sei o que lá. E falou, só que não tinha locutor. Então ele chamou na sala dele, o Hélio Ansaldo, que transmitia muito bem pela rádio pan-americana. Aí o Newton outra vez falou, vai lá que a conversa é pra você. Aí eu fui lá, aí ele explicou o que que tinha acontecido. Ele falou, só que eu não tenho locutor. Vamos fazer uma coisa? O Hélio, que radia pela rádio, faz um jogo e você faz outro jogo em seguida. Revezava. Um dia comentava, um jogo comentava e o jogo transmitia. Aí depois de uns três ou quatro jogos, o próprio Hélio Ansaldo chegou pro senhor Paulinho e falou, olha, eu acho que o Silvio vai dar boa coisa. Eu acho que vamos fazer uma coisa e eu vou comentar sempre. e ele vai transmitir sempre. E aí eu comecei na vida, né? Que eu vou fazer o quê? Comecei na vida, aí tínhamos que trazer um repórter. Aí apareceu o Flávio Prado. Apareceu Eli Coimbra. Então você vê que só com esses dois aí, tava feito, né? E aí